Uma ação que combina, de um lado, mobilização, prevenção e tratamento para o usuário, dobrando o número de leitos, a proposta é aumentar significativamente, chegar ao dobro do número de leitos destinados nos hospitais gerais ao atendimento ao usuário. Então, de um lado, a ação que previne, e de outro, uma ação de controle de fronteiras, que aí é uma responsabilidade direta do Ministério da Justiça, através da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E toda essa ação de fronteiras tem o apoio das Forças Armadas. São essas duas ações combinadas que vão reverter a quase epidemia do crack, bem como das demais.